E aí E aí Aposta Lungu Tá ligado aqui ó Uhuuu vai de baixo aí emocionado Uhuuu Ótimo spray Ah lá o Luffy tá de skin também Optimus Prime vs Como é o nome do cara lá? Megatron Eita nois Renatinha Chan Minha net tá igual de uma padaria Socorro Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Vai gravar aqui em Mi renovada não? Não, não chegou nada dela RENATINHO, SE EU PEDISSE PRA VOCÊ ME DAR U GRENGER VOCÊ ME DARIA? NÃO TEM UR GRENGER É só juntar pontos e resgatar na loja, sem medo de ser feliz. Essa skin parece aquele carrinho de plástico do Feraguay. Ô, louco, velho. Essa skin tá top, lindíssima. Meu olho... tá manchado. Não sei se é o óculos. Launch attack! Ai, eu sei, eu sei se ele não tem mais que me desculpe. Ah, eu sei. Mas eu sei se ele não tem o que me desculpe. Burst blood! Well played. Request backup! Caralho, aposta a Lundu Tem um grejão aqui, ó Uh, vai de base aí emocionado Deixa eu ligar as apostas aqui, família Eu caí, mas caí atirando, hein, rapaziada Vou falar pra vocês, hein Oh, se o Lapo não tivesse o dash Oh, depois eu vou fazer um Ei, ó lá, Lunox Ah, mano Já vou ter ult de novo Uh, Optimus Prime Essa Slim ficou boa demais, mano Optimus Prime O maluco meteu uma Hanabi Nós estávamos caindo com uns caras bons no time Aí do nada Ah, e contra Os caras vão e metem uma Hanabi no meu time Não vai, não vai, ó lá, ó Ei, ei An ally has been slain Attack the turtle Um, se eu Ó, geral, não é por nada não Mas tá faltando mid, hein Olha onde tá gankando a Kagura Meu amigo, a Tartu tá aqui em cima Nós tá aqui em cima O cara vai gankar bot que não tem mais nem torre Meu Deus do céu, olha só Isso tá drogado O nível de droga que esse rapaz consumiu aí, velho Isso aí, velho É pra tráfico internacional, meu irmão Nossa senhora Isso é um bandido perigoso Da mais alta periculosidade De um cara desse Nossa senhora, velho Um do, um do Tô indo embora Deixa eu colocar a musiquinha pra nós Meu, ô família, aquela dali era a play pra nós ganhar o jogo Família Aquela play no top ali Bomba Kagura Vai Kagura, vai Kagura, vai Kagura Acerta o combo Kagura Meu Deus do céu, velho Conseguiu garantir uma eliminação O showzinho vai garantir uma killzinha ali Valizão vai mandar todo mundo de base Humilde Boa Merece né Merece né Merece O cara que pega Hanabi merece O cara que pega Hanabi tem que apanhar mesmo né família O cara que pega Hanabi tem que apanhar mesmo Todo castigo pra cor não é pouco, tá ligado Tem que apanhar, velho Merece O cara que pega Hanabi ranqueada assim Vou dar um rolêzinho Vou dar um rolê Olha lá, olha lá Dá uma curtida no Up nos Prime né Quase notei, velho Eu tenho pena do cara que decidiu que ia ser mano Granger E queria ter todas as skins Ele já deve estar sem um rim e um pulmão Talvez até um testículo também Pior que o Granger, eu vou falar uma coisa pra você Não tem como ter todas as skins não, doido É um atrás da outra Uma mais cara que a outra Aí jogou o que sabe, hein Boa, boa Aí jogou Aí jogou o que sabe Aí a direção tá como Ih rapaziada Pera aí, velho Deixa eu vender isso Vender isso Eu vou fazer um protetor de Atena No caso do Valizão, né Vai de base aí, pão Bate aqui, lapão Bate aqui, porra Não deixa esse maluco ficar me batendo, não Esse cor não dá muito dano, velho Alguém pega esse filho de rapariga sem perna Esse maluco tá dando muito dano Nesse vale, velho Oh, mano Meu Deus do céu Alguém, por favor Bata nesse cara aqui pra nós Bata Aí você sentou, né É só ultimate, olha lá Aí resetou seu pitch, né, velho Hora de trollar Vamos up no Prime Vamos para a batalha agora Olha o granjão indo de base Vou salvar o show lá Só volta o teammate Fuja show, fuja Vamos dar rolezinho Dá rolezinho Só pra mostrar pra rapaziada aqui Olha a nave Uhul Porra, a nave A nave pulou do carrinho, velho Ah não, eu acho que ela tava aqui, né Agora eu fui certinho na boca do corno, hein, velho Agora eu fui certinho na boca dele Vai, mago nojento Fica aí me ultando, seu boi Fugir não é uma opção Fugir não é uma opção Uhul É base Líder dos autobots e você do meu corpinho Ah, líder dos autobots, né E o outro O granj é líder dos Decepticons É isso, né Rapaz, viada, os caras não tá felizes Vem aqui, cara Meu Deus, família Olha lá Oh O negócio, família É que Acabou o freio, velho Acabou o freio Olha lá Gastaram três ultimates no Renatinho Humilde, humilde Daquele jeito Acertou, miseravírio Sai daí, velho Você vai tomar um autobot na cara Líder Eu sou o Optimus Prime Líder Dos autobots Rapaz, já fui melhor de Uber Essa skin aqui Ela tá meio bugada Olha lá Essa skin, ela tá bugada Rapaziada Eu não sei essa skin Ela tem coisa errada nela, velho O meu Uber nunca bateu na vida, família Nunca E agora tá assim Optus Prime O que está acontecendo com você, cara? Eu sou o Optimus Prime Líder dos bots Esse é o famoso líder dos bots mesmo, viu, velho GG, família Ah, mano Por isso que tava sem a música do bandoleiro, velho Oh, tava sem a música do bandoleiro, família Se bota a música do bandoleiro ali, ó Não, não bateu uma vez Hum 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 O meu, o gel bandoleiro Nunca critiquei, ó lá Hum 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 Hum